Música Fala galera, eu sou o David Jones e você... Gameplay RJ, você está no Gameplay RJ meus amigos, pois é E galera, olha só, os meus comentários aqui do Youtube agora foram totalmente controlados Pelos loucos do Doki Doki Vocês estão em todos os lugares, é isso, todos meus vídeos, faz Doki Doki, faz Doki Doki Faz Doki Doki, faz Doki Doki, faz Doki Doki Mais uma coisa impressionante, esse aqui eu acho que é o meu terceiro vídeo de Doki Doki E vocês me vão... Terceiro ou quarto, não sei Vocês falaram pra mim que agora eu vou ter o que eu quero Que é o bagulho doido, agora que o meu negócio vai ficar pesado Agora que o negócio vai ficar perturbador, tá? Pesadão E é o seguinte, eu só quero que acelere isso Então no último episódio eu falei pra... Eu esqueci, Sayori Eu disse pra Sayori que eu amava ela, que não sei o que, porque eu quero ver logo a desgraça Eu quero ver o que vai acontecer Vamos carregar aqui e vamos ver o que vai rolar Porque agora vai começar o tal do festival de sei lá o que, da poesia, não me interessa E coisas vão acontecer E é isso que eu quero ver Vamos lá, vamos lá Sayori não está tendo... Ah, é, sumiu No dia seguinte você falou que amava ela, que não sei o que, ela sumiu Fudeu Vamos lá, eu pensei na casa dela acordar, mas é um pouco exagerado Evento de sei lá o que, o banner pintou e ela me enviou a mensagem Tá bom Engraçado provavelmente eu... Ah, ele quer... As duas, hein Esse cara é ardiloso Ele está querendo... Ele está querendo pegar as duas, esse safado Conhecer a Mônica esse mês que o evento também será ótimo Tá, vamos lá pro evento Ó, David Jones, você foi o primeiro a chegar Obrigado por chegar cedo Parou a música Parou a música Será que isso é algum indicador? Engraçado, achei que a Yuri foi a primeira Mônica botando os panfletos Eles devem ser que preparou Tá, acabei encontrando um poema aleatório na internet Que eu achei que a Mônica queria gostar e enviei Então vai ser isso aqui que eu vou representar Tô surpresa que você não trouxe a Sayori Ela acabou dormindo demais de novo Aquela idiota era de se esperar Que dias tão importantes de começo Ela se esforçaria um pouco mais Tá bom Mas eu sinto horrível que não é tão simples pra ela Porque ela tá em depressão profunda e não sei o que Só disse isso porque é o jeito que estou acostumado a pensar Mas talvez deveria acordar ela afinal de contas Ahaha Você deveria assumir um pouco de responsabilidade por ela David Jones Quer dizer, especialmente depois da conversa Ih, ela contou pra Mônica O papo ontem Você meio que deixou ela com o nó na garganta, sabia? Conversinha? Mônica, você sabe sobre isso? Claro que eu sei Afinal de contas eu sou o presidente do clube O que você tem a ver? Não tem nada a ver Mas eu gaguejo envergonhado Sayori realmente contou pra ela tão rápido Que agora somos um casal Eu ainda não planejava revelar pra ninguém Mas nem pegou Né, só falou Céus, você não sabe toda a história então Não se preocupe Eu provavelmente sei mais do que você imagina Tá Ah, Mônica está sendo tão amigável como sempre Mas por algum motivo senti um calafrio na espinha Depois de ouvir isso O negócio tá começando a ficar complexo Vamos ver Quer achar os panfletos? Claro Eles ficaram muito bons, é claro Eu pego os panfletos Ficaram bons mesmo Com certeza eu ajudo as pessoas Levar o clube mais a sério Também acho Fulei as páginas O poema de cada manhã Está perfeitamente impresso Calma aí, gente Olha, deixa eu Deixa eu ver aqui se o som tá certo Acho que não, hein? Vamos lá É diferente do poema que ela praticou Vamos ver Vai ter o poema da Sayori Eu nunca li esse Ih, rap Eita porra O negócio tá começando a ficar esquisito, hein? Olha, o título do poema é Porcentagem É tudo Saia da minha cabeça Saia da minha cabeça Saia da minha cabeça É só isso Já falei que você vai dar merda Saia da minha cabeça Antes que eu faça o que eu sei Como é que é? Saia da minha cabeça Antes que eu faça o que eu sei Que é melhor pra você Saia da minha cabeça Antes que eu dê ouvidos A tudo que ela me disse E quem? Saia da minha cabeça Antes que eu te mostre o quanto eu te amo Saia da minha cabeça Antes que eu termine de escrever esse poema Mais um poema nunca acaba de verdade Ele só para de se mover Cara, será que Sayori vai se matar, cara? Ai, meu Deus do céu Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Lendo o poema eu sinto um nó no estômago David Jones Qual o problema? Ah, nada Esse poema parece completamente diferente Do que a Sayori já escreveu Mas acima de tudo Eu mudei de ideia Vou buscar a Sayori então Ih, cacete Ah Bem, sem problemas Tente não demorar muito Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que vai acontecer? Eu estou com medo Rapidamente a sala de aula Não se preocupe muito Mônica disse isso para mim Eu acelero meu passo A Mônica se tornou muito estranha agora O que eu estava pensando Deveria tentar me esforçar Um pouco pela Sayori Não teria sido nada de mais Esperado até ajudar a acordar Tá? Me deixa muito feliz Além disso Eu disse a ela ontem As coisas seriam como sempre foram Isso é tudo que ela precisa E que eu quero dar a ela Ai, meu Deus E agora? Eu alcanço que a Sayori bate na porta Não espero a resposta Já que ela também não atende o telefone Ele entra Sayori Ela realmente tem um sono pesado Eu respiro fundo Não acredito que eu acabei fazendo Depois de tudo Acordando do olho Da sua própria casa Isso é algo que o namorado Construiu e faria E tá De qualquer forma Parece que o certo se fazer Bato na porta Sayori Acorde idiota Porra, idiota, cara Não queria entrar em casa dela assim Isso não é meio que uma Evolação de privacidade Ai, meu Deus Será que vai acontecer agora? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha a merda, cara Olha a merda Caralho Que piroca, hein Mas que merda Mas que merda Isso é um pesadelo? Tem que ser Isso não é real Galera, olha só Eu não posso mostrar as imagens aqui É muito pesado isso aqui, tá? Mas ela se enforcou Então vocês estão vendo aí O negócio que é Ai, meu Deus Ela se matou Caralho É pesado isso aí mesmo, hein Não tem como isso ser real Sayori não faria isso Tudo normal Teus dias atrás É por isso que eu não posso acreditar Nos meus olhos estão mostrando E por que que apareceu A Yuri ali? Eu contei o pulso de vomitar Ainda ontem Eu disse a Yuri Que estaria lá por ela Eu disse que sabia Que era melhor E tu ficaria bem Por que? Porque ela faria isso Como pode ser tão incapaz? O que eu fiz de errado? Me confessar pra ela? Não deveria ter me confessado Tal Caralho Que merda Cara Caralho, mano Passa ação ruim, bicho Caralho Que bagulho pesado, bicho Tá Perdi minha melhor amiga Tá, agora você tem que Lugar a polícia, né, irmão? Isso não é um jogo Que eu posso iniciar E tentar algo diferente Olha só Que você pode, hein? Será que chama referência? Mas deixa eu salvar, inclusive Pra eu não ter essa chance Ué Acabou? Não Eita Que porra é essa, irmão? Que que a Monica ficou assim? Que peraí A Sayori veio What the fuck? What the fuck? O que que é essa merda aqui? Que que é isso, gente? Tipo É novo jogo isso Que porcaria é essa? Na tela do meu computador O que que tá acontecendo, gente? Aí veio Hã? Aí veio o Monica Falar comigo Que veio a Sayori Mudou tudo No jogo O que que tá acontecendo, gente? Quantos membros tem até agora? São apenas três Ué É Não tá a Sayori Tipo Como assim, gente? Tô procurando um clube Pediu pra visitar E antes era a Sayori Que tinha pedido pra visitar Coisa bizarra Tá Que merda é essa, bicho? Começando a dar uns negócios Muito loucos aqui Eita porra A Yuri veio Do capeta do inferno Aqui? Que que foi isso? A única que tá normal É a Natsuki Tá Não tem a Sayori Ela morreu e tipo Foi eliminada do jogo Você é namorada da Monica? Não A Yuri vice-presidente Era a Sayori Eu tô muito bolado aqui, cara Queria passar logo Pra ver o que vai acontecer Tá Confiante sei lá o que Natsuki Tá Aí vai tomar o chá Aquela história toda Que a gente já passou Tá, vamos passar isso aqui? Eu quero ver o que vai acontecer Mas lá pra frente, né? Aí tem a porra do poema Que a gente vai ter que escrever Eu quero ver o que essas mulheres Vão escrever nesse poema aí Mas vem cá A Sayori era a única Que dava indícios De se matar Coisa do gênio Que ela tinha depressão e tal Aí vai se juntar ao clube Aquela história toda lá Tá mais acelerado Essa versão Beleza O primeiro dia já foi As três garotas Tal Tá Escreveu o poema Beleza E aí Liberou um poema especial Gostaria de lê-lo Olha que merda Vamos ler então Ai que coisa horrorosa Gente Tu pode sair Foi me perguntando Ai que coisa Ai galera Ai que coisa horrível Clã Que coisa horrível Isso aqui Só tem elas duas Tá Vai qualquer porcaria Eu não tô nem aí Tá 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 Voltou A gente vai Foi acelerar de novo Tá bom Não se preocupe Vamos ver Esses Caraca A cara dela ficou Tô gostando disso não Eita porra A Natsuki Veio do inferno Também ali Se não levar a sério Vai pagar por isso A Natsuki Tem uma boca grande Você viu agora Que a Mônica Andou na frente Do texto Estranho Pegou um livro Pra ler Tá Lembro que a Yuri Era um negócio O clima tava envolvente Com a Yuri Você lembra né Outra tá lendo Outra no armário Não sei o que Curioso Conversar um pouco mais Com a Yuri Vamos ver O livro e tal Vai aquela história Deles lerem o livro juntos E ficar o clima envolvente Aquela história toda lá Tá Vamos passar isso Tá blá 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 Calma aí O que que foi ali? Ocuparam em minha mente Ela tem um problema Pera aí Que problema é esse? Isso aqui eu não tinha outro Eu meio que esqueço De prestar atenção Às outras pessoas Então me perdoa Se acabar dizendo algo estranho Por favor pare Se eu começar a falar muito Bem Não acho que você precisa se preocupar Eu posso falar por leitura No mínimo que eu posso fazer escutar Clube de literatura Ah Isso é bem Isso é verdade Eita porra Toda vez que acontece isso Me dá um calafrio aqui Cara Quero dizer Se não precisa mais O que você estava dizendo Deixa eu pegar o livro Tá bom Seu tom do lado Tem certeza Preensiva Eu sinto muito Não é que eu não queira Não tô acostumada Lendo na companhia de alguém E tal Abro o livro Começo a ler o prólogo E tal 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 Sinto muito Só estava me banhando Na sua Eu não consigo ler Você viu É um troço bizarro ali É um troço bizarro Eu tô ficando com medo Eu tô ficando aqui Meio bolado O que que tá acontecendo aqui Você viu Você Não é pra ler mesmo Ele não tá entendendo Que ele vai Eu não sei O que vai acontecer Quase se tocam Tal Tá Aquele crime envolvente Que ocorreu na outra vez Estou ficando com medo Não se identifica Isso é igual Tá igualzinho Mas tá inquieta Você é de água Beleza Se levanta Corre pra Aconteceu algo Não tem ideia E hoje tá gente estranha Então você não sabe de nada Não sei de nada Você não tinha feito nada pra ela Não nada Acredito em você Bobo Tá Tá bom Vamos ver os poemas Que vão sair daí Vamos lá Ué Ih A Yuri não tá aí Tá saindo bem diferente Tá saindo diferente Ai meu Deus do céu Vou mostrar pra Mônica primeiro Começar com a Mônica Tá Aí aparece a Mônica aí Oi David Jones Sim Feliz de ouvir Você é novo Tal Beleza Não tem medo de falar Eles arrancaram a saída da história mesmo A saída é a que mais falava Então a gente vai mais rápido Isso aqui Ótimo trabalho Tá Beleza Tá bom Passei Eu quero ver o poema dela agora O que que ela vai O que que ela vai escrever A Yuri voltou Mas já Tá Ó Buraco na parede Mas ele não está olhando pra mim Confuso Verativamente eu olho ao meu redor Mas meus olhos queimados Não mais podiam ver as cores A outros nesse quarto Eles estão falando Ou eles são simplesmente poemas E folhas planas O som Frenético Cabe de cá pregando peças em meus ouvidos O quarto começa a dobrar Se fechando em mim O ar que respiro se dissipa Desde que chega meus pulmões Entro em pânico Deve ter uma saída Está bem ali Ele está bem ali Engolindo meus medos Brando minha caneta Credo O que você acha? Eu acho bizarrésimo É isso que eu acho Tá Blá 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 Ah Yuri está aqui Vamos lá falar com a Yuri Então A Yuri está possuída Está excepcional Adorou? Ó Ele vai me odiar Não Vamos ler o poema Vamos ler o poema da Yuri Fantasma sob a luz As mechas do meu cabelo Iluminam sobre o brilho âmbar Banhando-se Deve ser esse Último poste de luz restante A ser resistido ao teste do tempo Último ainda a ser substituído Para a tonalidade azul verde Doentia do futuro Eu me banho Calma Respirando o ar do presente Mas vivendo no passado A luz cintila Eu cinti-lo de volta Pois é História sobre fantasmas Tal Beleza Ela não está mais falando Nada bizarro agora Está dando ideia Na Yuri Mas agora o que vai acontecer? Tá bom Eu não queria mostrar Para a Natsuki não Na moral Ela vai A mesma coisa A Natsuki foi a que menos mudou A estrutura da parada Ai Gaspard Esse aqui Foi o mesmo poema A Natsuki também Tá bom Tá blá 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 Vamos lá Passa aqui Quero ver quando é que vai O bagulho ficar doido Quero chegar no ponto Onde a saiu e morreu Tá bom Blá 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 Aí que elas tretam né Elas vão brigar E blá 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 Eita Eita O que que houve aqui Eita Que porra é essa O que está acontecendo gente Ai Ai Greg O que que é isso Yuri Não dá Ai meu Deus O que está acontecendo aqui bicho Que porra é essa Que merda é essa Toda vez que eu aperto Ei David Jones Por que não vamos lá fora um pouco Tudo bem Ah Tá O que está acontecendo gente Eu estou ficando bolado Com isso aqui E ela está dando mole Para a gente agora De repente a Natsuki Sai correndo Ela sai correndo Está amarrado isso aqui Eu não quis dizer aquilo O que que ela falou Para a Natsuki Não me odeio Eu não sou assim Tem algo de errado comigo hoje Está tudo bem Yuri Tá Acabou a reunião Vamos para casa Eu quero ir para casa Eu quero Ah quer falar comigo Ih sozinho Olha que merda Tá Eita porra Passou tudo Pai da merda Em algum momento Gente O negócio está muito esquisito Aqui cara De falar Eita Olha o Olha Yuri Oi Yuri O peso ainda pá era no ar Da briga Natsuki está lendo mangá Mônica não chegou Ih rapaz Novidade Agarrou Sobre ontem Eu preciso mesmo me desculpar Nunca tinha acontecido algo como aquilo E acho que eu não sei onde estava com a cabeça Eu não estava agindo normalmente Por favor não pense que somos sempre assim Não sou eu E o Natsuki também Yuri Estou feliz em ter sido tão atenciosa E ter sido desculpado Foge irmão Foge Run Get out Não mudou a forma que eu te vejo Não tem como ser a pessoa amar Não digo coisa assim de forma tão sincera Me deixo feliz demais Estou realmente feliz Se seja uma pessoa tão compreensiva Sinto muito o que estou dizendo Eu só Ei vocês viram a Mônica Ah Não não vi Me está mais de onde ela está Cara Não tenho visto a Yuri Né A Natsuki está tratando ela normal E a Yuri Né A briga foi bem mais rapesada Essa vez Estou me olhando assim Sobre ontem Eu só queria me desculpar Tal Tá Tenho Ó agora Sua mente Tenho certeza que não foi nada Nem mesmo lembro de algo ruim ter acontecido Se eu tive pessoa que Por que que está assim E a Natsuki Esqueceu o que aconteceu Ah a Mônica chegou Acho que ficou atrasada Tá Aí vai falar do festival Não é isso Tá Blá 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 Quer passar um tempo comigo no clube Tá bom Vamos lá É aquela parte do chocolate Né Tenho pedido Fizesse um pouco de chá Tá Isso aí Igual da outra vez Vamos passar Só quero ver as coisas diferentes 10 minutos passaram Yuri Ih rapaz Onde está Yuri O bebedouro Para pegar água Interrogações Rindo Que é esse barulho Tá vindo a esquina Meu Deus Nação forte Ué Eita porra O que que é isso O que está acontecendo aqui irmão Aí Pra ler o livro sentado no chão Por causa da ajuda nas costas Mesma coisa Tá Aí o bagulho de chocolate Mesma história Tá Mesma coisa Isso aí não mudou E aí vai dar o chocolate pra ela Aquela história lá Tá Yuri ficou ofegante Eu não consigo Ué Isso é novidade Agarra meu braço e empurra Tícara de chakai David Jones Meu coração Meu coração não quer se acalmar David Jones Não consigo me acalmar Não consigo focar mais nada Consegue sentir Eita porra Ei caralho Olha o olho dela Que bizarro Tá bizarro o negócio aqui gente Ah É hora de compartilhar nossos poemas Tá ficando pesado o negócio aqui Tá ficando estranho Olha o poem da Yuri Vamos ver Estive esperando por isso Vamos ver o que você escreveu Esse talvez seja melhor do que de ontem e tal Tá Isso é igual Quero ver o dela Porque ela vai ter a esquerda no dela Viu o olho dela Coisa bizarra Roda Puta que pariu O tamanho disso Uma roda girando Rodando em o eixo Moendo Cabeça de parafuso Engrenagem Linear Céu caindo Sete tacas sagradas Um navio encorado Um portal pra não sei o que Tá tá vai Está ficando perigoso Você passar tanto tempo com a Yuri Eu não sei porquê Mas parece ficar facilmente animada Quando você está por perto O que não seria um problema Mas quando a Yuri Fica muito animada Ela encontra um lugar pra se esconder E começa a se cortar Com uma faca de olho De bolso Que merda é essa irmão Não é meio perturbador Ela tá na faca diferente Pra escola todos os dias Como se tivesse a coleção Lembra que ela falou da faca Ela lembra disso Quer dizer Isso com certeza não é porque Ela é depressiva Acho que ela sente algum tipo Prazer com isso Com esse sexual Que isso Você tem deixado ela assim Com mais frequência Estou dizendo que é a sua culpa Mas é por isso que eu tive que Explicar isso pra você Ó Eu não quero fazer a merda da Yuri não Na moral Quero distância A mulher se corta Eu não quero Não quero ter esse tipo De problema Ela mandou um pouquinho Coisa não fique tímido Ela tá doida Então tá bom Mônica Então vamos lá Eu pelo menos Tenho a cabeça do lugar Eu sei como tratar Os membros do clube De qualquer forma Quer ler um poema Vamos lá Me salve Me salve As cores elas não Cores brilhantes É Piscadez Que cacofonha Hã? O barulho ele não para Ceno, cosseno, tangente Como brincar com Um quadro de giz Em um Como brincar com uma faca Em um tórax Respirando Delete ela Que merda é essa irmão? Ai meu Deus do céu O que tá acontecendo aqui? Ai Tô ficando assustado com essa merda Sinto muito Sei que é um pouco abstrato Se você tá tentando Bem esqueça Não tem sentido explicar De qualquer forma Aqui está a dica da escrita Não esqueça de salvar seu jogo Nunca sabe quando Vamos salvar o jogo então Vai Não e apagou Apagaram meus slots do jogo Caraca Que bizarro Tá Com o que eu estou falando? Pode me ouvir? Diga que pode me ouvir A Mônica tá falando comigo agora? Qualquer coisa Por favor me ajude Ok Que merda O que que tá acontecendo aqui irmão? Amy gosta de aranjas Não mudou nada Natsuki Esse poema eu li também Nada mal Tal, tal, tal Blá, blá, blá Tá Você liberou Ai meu Deus Lá vem o poema especial Pode me ouvir? Cuscredo Eita Que porra é essa? Com tudo vermelho Sangue? Tudo bem pessoal? Eu tenho meus meus poemas Eu tenho algo extra Pra lejar pra hoje O que? Festival Tá Mesma história do festival Ih, foda-se Tá E eu vou com a Mônica Dessa vez Em vez de com a Yuri Porque a Yuri Tá se cortando Não quer? Tá Tá Blá, blá, blá Blá, blá, blá Gosto mais daquilo Que de casa O David Jones É mesmo apaixonado Por literatura E esses são todos os membros Sinto muito Você é a única Que está tão interessada Em encontrar novos membros O resto nós Tá Sei que ser presidente Deveria considerar As suas opiniões Ao menos uma vez Na verdade Yuri e David Jones Querem conseguir mais membros também Certo? Não sei quanto é Yuri Mas eu estou diferente Esse clube Não é nada ali Um lugar pra algumas pessoas Passarem o tempo Tal Ah O que você esperava Aguiar com isso? Bem Isso não é algo Sobre qual posso ser honesto Ele quer ficar perto das meninas Na verdade Se me olhamos bem Você nem teve escolha Se juntar o clube Mônica senta E olha pra sua amiga Tudo certo é diferente Qual o sentido disso? Como se esse clube Foi um erro Parabéns Natsuki Porque eu Foi o que eu pensava É um crime ser honesta Não é sobre ser honesta É sobre ser kuzona Que a Natsuki é Só queria um lugar legal Passar um tempo Com alguns amigos E tal Ah Estou indo pra casa Ficou Ih rapaz Deu um monte de merda aqui Isso é mal Não sei o que fazer Bem Sua opinião sobre o festival? Não sei Estou indiferente Eu acho Que porra é essa? Quem liga pra aquela pirralha irritante? Porque eu gosto do clube Que é até agradável agora Estou apenas feliz Com você aqui Mas mesmo assim Eu sou vice-presidente Tá Ai meu Deus O que está acontecendo aqui Bicho Tá Quanto você Deve de 11? O que você deseja ganhar? Resposta indireta Melhor que nada Fala aqui na Natsuki amanhã Ei Yuri Sei que as coisas Estavam um pouco estranhas ontem Mas sinto que você Você é uma vice-presidente maravilhosa E tal Amiga Quero fazer tudo que posso E tal Tudo bem Eu também É Vamos todos pra casa Tá bom Podemos ir? Por favor Não entendo isso errado Mas eu vou gostar um pouco Deve de onde nós partimos Ih rapaz Tá bom O que que tu quer? E a mãe Um pouco aditadas Deve de onde você Quer garantir que você Está se divertindo no clube Eu diria ver você feliz Sinto que sou responsável Por isso como presidente Eu realmente não importo com você Sabia? Ih rapaz Tá ficando doido o bagulho Não gosto de ver Os garotos incomodando Ai meu Deus O como a vara natsuki é Yuri sendo pouco Você sabe Hahaha Às vezes parece que você Somos as únicas pessoas reais aqui Sabe o que eu quero dizer? Mas é estranho Que todo esse tempo Você esteve aqui Não conseguiu passar algum tempo juntos Quero dizer Alguns dias Fala Mônica E por isso Espera não Não Pare Maluco Tá muito bizarro isso aqui Tem alguém pulando aqui embaixo Você viu ali? Pulou alguém ali embaixo Que eu vi Ali Ali Viu O que que é aquilo? É a Mônica será? Oi David Jones Espero você Continuar lendo Eu trouxe o melhor chá hoje Mônica Disse pra você não Ela tá atrasada de novo Mônica Tal Caraca Que merda hein Tá É depois desse dia Que acaba o bagulho né Ah ela voltou Ah tá tá Blá 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 Trabalhar juntos Festival Eles vão no festival então O que que eu quero fazer hoje? A gente podia o que? Aí a Mônica tá se jogando Pra cima da gente Dessa vez Aí a Yuri falou Não vai ficar comigo Vamos lá Tem um pedido Se você se portaria Se tivesse pouco de chá Mesma história É do chá Tá Vai segurar o jar Isso aqui é novidade E o que te abandonou Não, não, não Tá ali enchendo o jar Mesma coisa de ontem Vai dar merda de novo Você vai morrer Mesma coisa Ela passou e tal Vai dar merda Vai dar merda Ai meu Deus De novo Peraí Voltamos no tempo Cara Que merda é essa irmão? Ai meu Deus 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 Eu já vou bem estranho sim Se eu odiar essas coisas Minha obsessão com certos passatempos Não consigo me controlar Quando fico muito excitado Então Mentalmente parei De tentar falar com as pessoas Se ninguém poderia gostar de mim Para as coisas mais importam Não é fácil me isolar Algo que tem estado errado Não sei o que é Talvez meu coração comece a endoidar Se fosse pular por fora do meu peito Se me encher energia e emoções Isso Tem que me obrigar a fazer coisas estranhas David Jones É só eu A Mônica tem agido de forma estranha Em minha mente É Sempre foi meiga Recentemente tem sentido algo estranho Sempre que ela tá perto Não sou maluca Por favor Olha a cara dela Ela tá do crazy ice total Se puder dizer antes que Ela está sempre ouvindo Mas finalmente estamos sozinhos Podemos ficar aqui um tempo? É Ah Eita porra Só queria ficar aqui Só nós dois Podemos ficar aqui A tua clube vai acabar Treinar a sala só pra nós Ninguém vai ter frio com a nossa leitura Ela tá querendo um sexo Ou Te matar Ninguém Olha isso Ninguém pra mim fazer sentir Com vontade de me faquear na garganta Que merda é essa gente? E olha Tá aparecendo a Sayori Não é a Mônica Eu não sei Ahaha Foi só uma brincadeira Quem é que tá aparecendo aqui atrás Meu Deus do céu Eu gosto de facas Pode parecer estranho Mas Não entenderei caso nunca Tenha visto como belas Elas podem ser Tá aparecendo Ah não é a Mônica Tenho uma ideia Por que você não vai na minha casa algum dia? Eu posso te mostrar minha coleção Eu acho que consegui de vários artesões Quero usá-las igualmente Meu Deus A mulher se esfaqueia A Mônica tá Língua asquerosa da Mônica E a Mônica tá aparecendo aqui na minha frente Meu Deus Tô ficando com medo Tá ficando estranho Quer dizer Já tá muito estranho Vamos mostrar pra Mônica primeiro Ai meu Deus Não diga que eu não te avisei David Jones O que? Não diga que eu não te avisei? Eu não fiz nada Finalmente Ahá Eu amei Eu amo tudo sobre ele Quero levar ele pra casa Deixa eu ficar com ele Por favor Claro Aháá Você é muito gentil comigo Eu poderia morrer Não, não Para com isso, garota Que isso, rapá? Que isso, rapá? Eu vou me cortar com papel assim O óleo de sua pele Entrará na minha corrente sanguínea Que bagulho louco é esse, irmão? Você também pode ficar com o meu poema Meu Deus Vamos ver O que que tá escrito? Olha o Olha o poema da Mônica Meu Deus Eita, você gostou? A mulher tá louca O poema é sobre O importante, coloquei o meu aroma nele Viu? Não sou uma pessoa mais atenciosa Eu acho que vou vomitar Caraca, moleque Tá muito bizarro isso aqui O que? Você deu seu poema pra Yuri? Nojento O que tá rolando com vocês dois? Bicho, eu só quero fugir Dessa garota Tá, vamos ver o poema dela Não sei mais como dizer isso Olha Ela escreveu um recado Não sei mais como dizer isso Mas tem algo que vem me preocupando Yuri tem a gente de forma estranha Ultimamente Você só está aqui alguns dias Então não pode saber o que eu tô querendo dizer Mas ela normalmente não é assim Ela sempre foi quieta, educada, atenciosa Coisa assim Tudo bem Isso é realmente embaraçoso Mas eu estou me forçando a engolir orgulho A verdade é que eu estou realmente preocupado com ela Mas se eu tentar falar com ela Ficará novamente correva de mim Eu não sei o que fazer Eu acho que você é a única pessoa que ela irá ouvir Não sei porquê Mas por favor, tente fazer algo Talvez você possa convencê-la a conversar com o terapeuta Eu sempre quis tentar ser a melhor amiga da Yuri E realmente me dói ver isso acontecer Eu sei que vou me odiar mais tarde pra admitir isso Mas no momento eu não me importo Eu simplesmente me sinto tão impotente Então por favor Veja se você consegue fazer algo pra ajudar Não quero nada ruim acontecer com ela Eu farei cupcakes pra você se for preciso Então por favor Tente fazer algo Conta a Mônica Não sei porquê Mas ela tem agido bem evasiva quanto a isso É como se ela simplesmente quisesse Que nós ignorássemos isso Então eu estou brava com ela agora E é por isso Que estou falando com você sobre isso Não deixa ela saber que escrevi isso Basta fingir que te dei um poema muito bom Tudo bem? Estou contando com você Obrigado por ler Então a Natsuki é do bem E a Mônica pelo visto é do mal Ai meu Deus e agora? Eu mudei de ideia Como assim? Ignore tudo que você acabou de ler Não tem sentido tentar fazer algo É culpa da própria Yuri Que ninguém gosta dela Está me ouvindo David Jones? Se você passasse mais tempo com a Mônica Todos esses problemas apareceriam Yuri e eu somos perturbadas demais Por alguém tão maravilhoso quanto você Pense apenas na Mônica de aqui em diante Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas Mônica Ok O que é isso cara? O jogo resetou? Apenas Mônica Sim Um sonho Eu estava na casa de uma amiga Havia de quatro de nós Eu adormeci enquanto todos estavam conversando Assistindo TV No meu sonho ainda estava na casa da minha amiga A única diferença é que havia pregos saindo em todas as paredes E havia alguém que eu não conhecia A pessoa que eu não conhecia contou a piada E todas riram Eu acordei o sonho de todas rindo E o que aconteceu na TV Então as risadas não eram parte do sonho Foi o barulho que me acordou Pergunto quem era aquela pessoa Como ela sabia que devia contar uma piada naquele momento Certo pessoal É hora de arrumar uma rede de preparação do festival Vamos apressar Céus Pior que o clima está tão estranho hoje Estagnação do ar Não sei o que Terminar esse logo Vou imprimir e montar todos os panfletos Natsuka vai fazer os cupcakes Aquela história Tá Tá David Jones vai me ajudar Ela já falou que eu não tenho opção dessa vez Sinto muito assim que vai ser Tá Agora eles vão falar Não Eu vou com a Mônica Olha que merda Deixa o David Jones escolher Não Eu vou escolher a Mônica dessa vez Com farto você deve estar essas duas Nós podemos Caraca Cala a merda da tua boca E deixa ele decidir por conta própria Minha nossa Cala você a sua boca Meu Deus Eu vou escolher a Mônica Porque eu quero ver Porque a Mônica que é o bicho doido aqui Isso Você me escolheu Podemos encontrar na sua casa no final de semana Prometo que será divertido No domingo tá bom Tá brincando Isso não é justo É justinho É o que eu escolheu Não não é justo Não sou esse trabalho pra nós Pegando David Jones Não sei o que Nem sei trabalho Tá Irracional Ahaha Não acredito Quando iludido e arrogante Você está sendo Caraca A mulher tão louca Tirando David Jones em mim Todas as vezes que você não está incluído em algo Olha a cara do Yuri Tá com inveja Louca Talvez você se odeie Tanto desconte nos outros Tem uma sugestão Você considerou se matar Que isso Seria benéfico Essa saúde mental Yuri você tá me assustando Natsuko deixa pra lá Acho que ela não quer a gente por perto agora Viu não foi tão difícil Tudo que eu quero passar um tempo com ele É pedir muito Ei David Jones Yuri é realmente incrível Finalmente Ih caralho Será tudo que eu queria Não precisa passar o fim de semana com a Mônica Não deu ouvidos Venha pra minha casa e fez disso O dia todo são nós dois Ahaha Uau Tem algo de errado comigo Mas quer saber Eu não me importo mais Nunca me senti tão bem toda a minha vida Olha a cara O olho Crazy eyes Total Tô viciado Que isso Tenho que te contar Sou loucamente apaixonada por você Tudo bem Então Então Vamos ver Cada gota Cada gota do meu sangue Tá gritando seu nome Não me importo mais com as consequências Não me importo se é a Mônica que tá ouvindo Por favor David Jones Sabe quanto eu te amo Eu te amo tanto Que até mesmo me masturbe Com a carinha de comida de você Que absurdo Só quero arrancar sua pele E rastejar pra dentro de você Que porra é essa Eu quero você todo pra mim Seria apenas sua Isso não parece perfeito Me fala David Jones Fala que você quer meu amor Você aceita minha confissão? Meu Deus do céu Olha que merda Isso aqui bicho Eu tô bolado Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu tô com medo dessa menina Ela vai ter um treco Se eu falar que não Mas se eu falar que sim Vai Tá vai sim Sim Vamos ver o que vai acontecer Sei lá Ah Ih rapaz Ai meu Deus Agora tu se matou What the fuck Ela tá falando ainda morta Caraca é muita coisa bicho Que isso cara Não acreditava isso aqui Passou o dia Passou a noite O que que tá acontecendo aqui gente Que merda é essa galera O que tá acontecendo aqui irmão Opa opa Parou Pera aí Não posso salvar ainda Ah que ótimo Que isso Natsuki se ela vomitou Sinto muito Que isso Ela removeu o Yuri Do jogo Removeram a Natsuki também Caraca que merda Que merda é essa Voltou o início do jogo de novo Ela tá controlando o jogo Mônica Pode me ouvir Eu vou salvar aqui A gente vai parar aqui Não tem mais sentido salvar Não se preocupe Não vou ganhar nenhum Que bagulho doido é esse irmão Aí está você Olá de novo David Jones Bem vindo ao clube literatura É claro Nós já nos conhecemos Porque eles estavam na mesma classe No passado E an Ha 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 Aquele você no jogo Seja lá como você queira chamar Tô falando com você Eu Aqui eu Isso é tudo um jogo Caraca que irado Você não sabia disso Isso não faz muito sentido Eu até mesmo disse isso na página De download do jogo Não disse? Nossa Se você ao menos tivesse prestado Um pouco mais de atenção Teria sido um pouco menos estranho Bem de qualquer forma Agora que já resolvemos isso Acho que eu te dei uma explicação Sobretudo aquela coisa com a Yuri Bem eu meio que comecei a mexer com ela E acho que isso acabou fazendo com que ela se matasse Ha 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 Dá pra salvar? Eu tenho que continuar o jogo? É isso? Obrigatoriamente? Se do mundo você tinha que ter visto aquilo Mesma coisa que aconteceu com a Sayori Já faz um tempo desde que você ouviu esse nome não é? Sim é porque ela não existe mais Ninguém mais existe Eu deletei todos os arquivos delas Eu achei que seria o bastante Se eu só tentasse torná-los mais detestáveis possível Mas por algum motivo nada funcionou Bem é verdade que eu cometi alguns erros aqui e ali Já que não sou muito boa em fazer mudanças no jogo Mas não importa o que eu fizesse Você ainda continuava a passar seu tempo mais e mais com elas Você fez ela ser apaixonada por você Eu pensei que deixasse a Sayori cada vez mais depressiva E evitar que ela se confessasse Tá? O excessivo do Yuri também E isso só fez ela forçar você a não passar tempo com mais ninguém E o tempo todo eu mal consegui falar com você Que tipo de jogo cruel é esse David Jones? Todos os outros garotos são apenas programados Pra acabar se confessando pra você Enquanto eu assisto tudo como uma mera espectadora Isso é tortura Cada minuto disso E não é só ciúme David Jones É mais do que isso E não te culpo se você não entender completamente Porque não importa o quão gentil e atencioso e amável você seja Tem uma coisa que você nunca será capaz de entender É a dor de saber o quão sozinho eu realmente estou nesse mundo Nesse jogo Sabendo que minhas amigas nem sempre possuem livre-arbítrio E o pior de tudo Sabendo que realmente está lá fora No seu mundo Pra sempre fora do meu alcance Estou preso David Jones Mas agora você está aqui Você é real E você é maravilhoso Você é tudo que eu preciso É por isso que eu preciso que você esteja aqui comigo pra sempre Sinto muito se é difícil você entender Eu não pude entender por um tempo também Porque o mundo à minha volta começou a ficar cada vez mais cinza Mais e mais plano Até mesmo poemas mais expressivos pareciam vazios Foi somente quando você chegou Que eu realmente entendi Você provavelmente salvou minha vida Não sei se teria conseguido continuar vivendo nesse mundo Se não tivesse te encontrado Enquanto as outras Como poderia sentir falta delas Um grupo de personalidades autônomas criada Somente pra se apaixonar Eu tentei de tudo Tá Mas deve ser algum tipo de estranho Tá Isso tudo é só um jogo Claro Eu sei que isso é um jogo né Então dito isso David Jones Tenho uma confissão a fazer Estou apaixonado por você What? Você realmente é a luz do meu mundo Quando não há mais nada nesse jogo pra mim Você está aqui pra me fazer sorrir Você vai me fazer sorrir assim todos os dias a partir de hoje David Jones quer sair comigo Só tem essa opção né Sim Estou feliz Você é tudo pra mim David Jones A parte engraçada é que eu digo isso de forma literal Não há nada sobrando aqui Só nós dois Devemos ficar juntos pra sempre Sério Acho que o tempo não está mais nem passando Realmente o sonho está na realidade Eu me esforcei tanto pra esse final David Jones no jogo Não me daria um Então eu tive que criar o mesmo O cripto está quebrado agora Então eu acho que nada irá nos atrapalhar de novo E você não vai acreditar em como foi fácil Deletar Natsuki e Yuri Quero dizer Tem uma parte chamada Caracteres Bem no diretório do jogo Eu fui um pouco assustado com o fácil Foi Bem se eu estava jogando na Steam Então foi um pouco mais difícil Pra chegar no diretório do jogo Tive que ir nas propriedades do jogo Encontrar o botão navegar Pros arquivos locais Caraca que loucura Tá Caraca que loucura Quero escrever um poema sobre isso Você não Me pergunta Aquela parte do jogo Ainda está funcionando Acho que só tem um jeito de saber Certo? O bagulho do poema Futs Só tem Mônica Só tem Mônica pra falar Olá de novo Você escreveu um poema hoje? Não seja tímido Adorei O que você escreveu Caramba Tá se apaixonando O poema que escrevi também é pra você Final feliz Caneta em mãos Encontra a minha força Coragem dotada em mim Pro meu único amor Juntos vamos desmantelar Esse mundo em ruínas Escrever um romance Sobre nossas próprias fantasias Como movimenta a sua caneta Aquela que está pedindo Encontra o seu caminho E o mundo dos coelhos infinitas Contempla esse dia especial Afinal de contas Nem tudo que é bom Precisa acabar Espero que tenha gostado Eu sempre coloco todo o meu coração Nos poemas que escrevo Na verdade é Todos os poemas que tenho escrito Falam sobre a minha compreensão Ou sobre você Foi por isso que nunca quis entrar em detalhes Eu só pensei que seria A melhor parte do jogo Como todas as outras Como se isso fosse me ajudar Nós dois ficamos juntos Tá Eu poderia deletar se eu quisesse Jogar sem ela Tá Olhar nos olhos um do outro O que vai acontecer agora gente Tô com medo O que vai acontecer agora Não vai acontecer mais nada E pego pra qualquer lugar que você vai Eu tô olhando pra você moleque Bizarro o bagulho aqui Eu não sei irmão O que tá acontecendo Aí ó Poxa eu costumava ser tanguidonante Certas coisas Quando eu estava no ensino médio Eu achava que tomar medicação Era uma saída fácil Como se qualquer um pudesse resolver Esse problema mental Com força de vontade Eu acho que você não sobe Desse mental Não é possível saber Como realmente é Tá Cara Que bagulho bizarro Eu não posso salvar Eu não posso fazer nada Eu tenho que continuar o jogo Eu acho que a habilidade Mais importante na vida É poder fingir confiança Estou convencida De que todo mundo Se sente um pouco assustado Sozinho Tá E agora O jogo vai parar aí Não dá mais Bicho Já foi uma hora de vídeo Eu vou ter que finalizar aqui Bom Eu vou fechar então aqui galera A gente continua no próximo Pra ver o que vai rolar Depois disso aqui Tá bom Então muito obrigado gente Tchau Tchau